Pelo contrário, desviou bilhões. Isso é provar, estou falando só as provas que te levaram para a cadeia. Então o senhor não tem moral para falar de uma coisa que quando surgiu, inclusive, o senhor estava lá na cadeia. Ou levava o jornal para o senhor lá? Levaram? Revista? Porque eu estou sendo acusado de ter vendido semente, prova o senhor. E quem mais que me acusa, prova isso. Prova. Apresenta alguém com recibo, com nota fiscal, qualquer coisa, de alguma semente que eu tenha vendido. Ou promessa. Porque ninguém vai colocar palavras na minha boca. Mas se o senhor se referisse só a mim, no singular, a igreja. Mas como o senhor é um covarde, não teve a coragem de fazer isso. Tá? Então o senhor se referiu às igrejas. Ou seja, o senhor acabou com a sua pretensa campanha. O senhor nem sabe se vai fazê-la ainda, que alguém vai te botar de novo na cadeia. Ou vai anular isso que te deram. Esse favor que te fizeram. Então, o senhor pensa o quê? Eu vou botar tapete para o senhor? Por causa de tantas barbáries que o senhor cometeu no seu governo? Não, é negativo. O senhor põe tapete para Deus. Para Deus. Eu também não frequentei a escola, não, como o senhor. Só que Deus me deu isso, que o senhor conhece. Por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida. Como o senhor não o tem? Não o tem. E pelo contrário, o senhor é oposição a Deus. A palavra de Deus. Como o senhor não o tem? Então o senhor é desprovido de inteligência e de sabedoria. E o senhor pensa que eu me esqueço. O dia que o senhor pegou um telefone e me ligou. Que o câncer estava comendo a sua garganta. E o senhor me ligou e eu interrompi a imposição de mãos e orei pelo senhor no telefone? O senhor pensa quando o médico diz que era irreversível? O senhor pensa que eu não lembro disso? E o senhor me liga e eu orei pelo senhor no telefone? Eu nunca vendi semente. Nem a minha igreja. Mas o senhor disse às igrejas. Até nisso lhe faltou sabedoria. Veja como o senhor é desprovido. A sua arte é enganar. A mim o senhor nunca enganou. Porque eu nunca votei no senhor e nunca compartilhei das suas barbáries. Das suas falcatruas. Nunca. Nunca compartilhei. O senhor nunca me convenceu. Eu nunca estive à venda. É por isso que eu nunca estive à venda. E a sua arte é comprar. Pessoas. O senhor nunca teve a arte de governar. Nunca teve princípios. Estadista tem que ter a arte de governar. Então. O senhor pensa o quê? Pensou que eu ia ficar calado? Não. O senhor disse que as igrejas deveriam parar de vender semente e feijão. Ninguém vendeu semente e feijão. Ninguém. O senhor estava preso. Alguém deve ter levado o jornal de uma notícia falsa. De algum parceiro seu. Tá? Na sua facção. É isso. Então. Eu tenho 40 anos. Vou fazer 41 de ministério e missão. Ao senhor foi dado pelo mesmo Deus. Oito anos. O senhor o desonrou. Tá? O prêmio que o senhor conseguiu em oito anos o senhor sabe muito bem. O senhor está acusando pessoas de matar gente com coronavírus. Que é uma coisa generalizada. É no mundo inteiro. Isso é uma leviandade. Isso é zombar das pessoas. Da inteligência. É subestimar a inteligência das pessoas. Não existe um culpado. Não. Existem os culpados. Todos nós. A humanidade. A humanidade. Deus está triste com a humanidade. E com gente como o senhor. Foi dado o poder. O senhor fez o que fez. O senhor não deve estar satisfeito não. Já tem quase dois anos sem escândalo econômico. Sem escândalo de corrupção. O seu governo tinha um por mês. Já tem quase dois anos sem escândalo. O senhor não deve estar satisfeito. Porque a gente vai tirando voto do senhor. Tá? Aliás. É só no Brasil mesmo que uma pessoa acaba de sair da cadeia. Condenada por crime com provas. E se torna apto a concorrer ao cargo mais importante do país. Os presos que não têm dinheiro. Os presos de comunidade de favela. Eles saem de lá com o nome manchado. E não conseguem uma porta aberta. Não conseguem o emprego. A gente procura ajudar aqui. Porque eles se arrependem. E se consertam. Agora o senhor já saiu com carta branca. Para ocupar o maior emprego que o país oferece. De maior responsabilidade. Muito bem remunerado. Mas não vai ocupar não. Mas não vai ocupar não. Porque o povo não é bobo. O povo não é bobo. Quer bater em mim? Bata. Eu não vou botar tapete. Não vou abaixar a cabeça. Pode me ameaçar. É. Eu não. Mas não vou mesmo. Quem me defende é Deus. Tá?